Então a harpa, ela é grande, geralmente ela fica na frente da pessoa aqui, tem as cordas aqui, né? Então como é que você vai fazer? Você vai fingir que você tá tocando a harpa. Então você vai fazer assim, tá? Tá tocando a harpa. Quando você faz isso aqui, o surdo, ele já imagina que tem alguma coisa aqui, linhas aqui, e você tá tocando essas linhas. Então esse sinal aqui, ele é visual, tá? Esse movimento com a mão aqui tem que ser realmente assim, tá gente? Você vai fazer assim, todo duro, parece que você tá arrancando as linhas aí, as cordas da harpa. Então tem que ser bem de leve assim, tá? Bem suave os dedos assim. Se você não conseguir fazer suave aqui, ó, tá? Treina um pouquinho os dedos aqui, a junta dos dedos, tá? Tenta fazer esses movimentos aqui assim, ó, com a mão, tá bom? Porque às vezes a junta dos dedos aqui tá mais durinhas, assim, tá mais difíceis de serem feitas. Então quando você faz assim, melhora mais, tá bom? As suas mãos aí, ó, beleza? Beleza?